As vésperas da COP28 em Dubai, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil deve liderar o combate às mudanças climáticas no mundo. Pois é, a ministra disse ainda que o país vai à cúpula do clima para cobrar e não para ser cobrado. E aí, Marina Demori? Estou falando de uma Marina? Vamos com outra Marina, a Marina Demori. Esses são os planos, portanto, da ministra do Meio Ambiente. Bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, é isso. Bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, participou ontem aqui no Congresso Nacional de uma audiência durante a Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, justamente para falar sobre essa questão que é de interesse de todo o país nesse momento. A ministra Marina Silva disse, portanto, que o Brasil tem compromisso com a proteção da floresta, com a biodiversidade, também com as populações tradicionais indígenas e que o país tem que seguir como líder mundial nessa agenda climática. E, portanto, chega a COP com esse objetivo de liderar as mudanças e, principalmente, de cobrar para que medidas sejam adotadas e não para ser cobrado. A gente lembra, portanto, que a COP 28 começa nessa terça-feira. O presidente Lula ontem embarcou aqui em Brasília, deve chegar por volta de meio-dia à COP, onde vai participar da abertura do evento mundial, justamente por conta dessas discussões tão importantes que foram, então, destacadas pela ministra Marina Silva. O presidente Lula também tem outras agendas importantes nos Emirados Árabes, participa de encontros com empresários, discute também investimentos a serem feitos aqui no país, Elisa. Agora, claro que a gente vai acompanhar de perto porque todas essas discussões são extremamente importantes e, como disse a ministra Marina Silva, o Brasil segue como um líder mundial nesse momento nessas discussões. Então, claro que a gente vai ficar de olho em todas essas discussões que vão se dar nos próximos dias a respeito das mudanças climáticas. Eu volto com você. Obrigada, Marina Demori. Daqui a pouco falaremos mais sobre a expectativa para esse encontro tão importante, a COP 28, que começa no próximo dia 30, quinta-feira.